O cérebro atribui imagens tal que você lê. Bom, vou dar um exemplo pra ficar mais fácil de entendimento. Se você coloca lá Superstar, loja, bom, o cara pensa, porra, essa loja aí deve ser boa, ó, Superstar, coisa de artista, deve ter coisa da moda legal. Bom, agora se você coloca lá Caquinha Modas, não sei se existe esse nome não, tá gente? Só tô dando um exemplo, porque veio na minha cabeça, na imaginação. Bom, Caquinha Modas, o que a pessoa pensa? Bom, não pensa coisa boa não, né? Você mesmo, agora acabou de pensar. Bom, sabendo disso, você sabe que o cérebro busca padrões, ou seja, busca padronizar tudo. Ele odeia o caos, ele gosta de comodidade. Ontem eu lendo uma carta da Dínamo, eu achei muito legal, porque fala sobre o halo, né? Geralmente as pessoas atribuem a primeira característica ao resto da pessoa. Foi feito até inclusive um estudo no exército. É isso pra você entender, tá, como que o cérebro funciona, gente? Que engraçado. Ele é muito cômico. O nosso cérebro mesmo, ele nos engana. Ele sempre tem aquele ditado que a primeira imagem é a que fica pro resto da vida. E isso é o halo. Vamos supor agora, vou dar o exemplo do exército que eu li. Um estudo realizado no exército, com vários quesitos, tá, desempenho, sabe-se mais Deus o que que eles estavam colocando nesse estudo. Mas foi feito um estudo, tá, e o engraçado foi o seguinte. Vamos lá, deu 50% de 100 soldados. Vou dar um exemplo mais fácil pra você entender. Vamos supor que 50, tá, saíram com atributos e todos os atributos deles saíram elevados. Agora, quem foi mal, foi mal em tudo também. Em desempenho, em agilidade, em limpeza, em ordem. Então, ou seja, geralmente o cérebro, por querer padronizar tudo, ele geralmente atribui uma boa nota, tá, vamos supor, pro desempenho que nem eu citei anteriormente. Geralmente, quem a gente tem simpatia, tá, o cérebro já padronizou aquilo ali, a primeira imagem que marcou. Geralmente, aquilo vai ficar como o resto das características da pessoa. Ou seja, tá vendo como o cérebro padroniza? E quem é ruim, tem essa primeira impressão logo de cara, já tem um, fica automaticamente com a ficha suja, com as características todas sujas. Ou seja, o cérebro atribui mais. Então, primeira impressão é a que fica. Minha dica, como sempre, é, fique esperto, entenda um pouco sobre como é que é o funcionamento do nosso cérebro. Ele serve tanto pra você, como investidor de mercado, como, às vezes, você vai julgar, analisar uma pessoa. Eu não julgo livre pela capa. É, minha dica, como sempre, hoje não é ficar esperto não. É claro que é pra ficar esperto, sempre. É, por isso que eu gravo esses vídeos. Mas é pra você pensar. Não vá junto, nem vá contra. Pense, procure fatos que corroboram o que você tá pensando. É dica, agora, é. Fique esperto. Se você gostou desse vídeo, compartilha através do Facebook. Se você não gostou, não tem problema, clique em não gostei. Escreve um comentário aí, que a gente tenta melhorar. É, se inscreve no meu canal, claro, no YouTube. Ou fica esperto. É, e se você acha que esse vídeo vai ajudar um amigo seu, indica pra ele. Ajuda ele. Meu, muito obrigado. É, e se você acha que esse vídeo vai ajudar.